O primeiro relatório dos sismógrafos instalados em quatro bairros da região leste de Londrina, atenção povo do Califórnia, ó, confirma que o epicentro dos tremores é o centro, é da onde surge, né, o barulho, da onde que surgiu a vibração? Tudo no Califórnia. Desde o último domingo até esta terça-feira, 17 tremores foram relatados pela população, sendo que oito deles foram registrados pelos quatro sismógrafos instalados em Londrina. Na semana passada, os abalos começaram em dezembro em quatro bairros, todos na zona leste da cidade. Jardim Califórnia, São Fernando, Vila Brasil e Jardim Europa. Por isso, os aparelhos foram colocados nessas regiões. Nesta terça-feira, os pesquisadores da USP e da UEL também divulgaram o primeiro relatório que aponta que os tremores variaram entre 1,1 e 1,7 na escala Richter. Segundo o boletim, pelo menos sete abalos tiveram o epicentro no Jardim Califórnia. Sete dos grandes eventos foram lá, desse último fim de semana, e apenas um foi no São Fernando. Então, o epicentro é no bairro, não é na fratura do... Então, eu já vinha descartando a possibilidade, naquele encontro de bairro, né? Eu descartei a possibilidade de sismo natural e agora, então, confirma a minha hipótese, né? A minha linha de raciocínio. Outro detalhe importante do relatório preliminar é que o sismo, ele está numa... Na superfície, próxima superfície, né? Não há mínima, vamos dizer, hipótese, né? De um sismo de magnitude para derrubar as casas. Os dados coletados pelos sismógrafos ainda são preliminares e ainda precisam de mais investigação. Todas as informações estão sendo enviadas ao Centro de Sismologia de São Paulo, que está preparando um estudo mais detalhado, que deve chegar em Londrina até o final deste mês. Não há uma causa aparente para o fenômeno, mas a intensidade e o tremor foram fortes o suficiente para causar danos na estrutura das casas. Muitos moradores reclamam de rachaduras e, desde que o primeiro abalo foi sentido no começo de dezembro, várias hipóteses foram levantadas. Desde explosões em bolsões de gás, de um antigo lixão que ficava na região, até causas naturais, como a movimentação do solo. Mas a hipótese mais provável e defendida pelos moradores é que os tremores teriam origem em uma obra da Sanepar, que foi concluída recentemente na região. O professor Assunção, lá de São Paulo, que coordena a equipe do IAG, ele me pediu, através de e-mail, que eu faça um levantamento de obras que existam na região. Poços tubulares profundos, tubulações, etc. Podem ajudar a desvendar esse mistério? Sim, é a nossa linha de raciocínio, é a ação de obras construídas pelo homem. Bem, daí pode ser não só da Sanepar, abre o leque para muitas coisas ali. Porque, segundo eles, é perto da superfície, né? Hum...